Perdi você Volte logo, meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando, mas você não ouve Vem, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar, porque só tem respiro no meu caminho Vem, vem me ajudar, eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria Meu viver não tem mais razão, até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz, pois tinha você, que me deixou sem nada dizer Levo a vida pensando, onde estará, quem tanto ama, de quem será, de que vale viver Sozinho assim, minha saudade não tem mais fim Eu grito o seu nome chorando, mas você não ouve Vem, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar, porque só tem espiro no meu caminho Vem, vem me ajudar, eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria Vem, vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria Lá, 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 Não sei fazer Não sei viver Longe de você Sem seu amor Eu não sou ninguém Você se foi Nem disse adeus Eu já não sei Onde procurar Hey girl Preste atenção Porque senão Vai se arrepender Um outro amor Eu vou encontrar Para esquecer Que um dia eu te amei E por amar Quanto eu chorei Não liga mal Se falo assim É que não sou Quem você pensou Mas se você Volta pra mim Eu te prometo amor Tudo esquecer Lá 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 T skydigo Lá, 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 Todo esquecer Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver, vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Que eu tentei ou voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo coração Não há razão pra ser tão triste Não há razão pra ser tão triste Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Só você não vê Finge que eu não lhe prometi um mar de rosas Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu sou tão uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não há você E não há você O céu todo azul Viu estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar Por você Mas eu sei Mas eu sei Que não virá Pois não virá Maravilha E acha que o nosso amor E acha que o nosso amor Está no fim E acha que o nosso amor Oh, 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 oh,ahi Oh, oh, oh,andida Eu já não sou nada na vida Eu curo a sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que ela é o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Candida, eu vou por aí sem destino Ao passo de um peregrino Que caminha sem razão Candida, eu já não sou nada na vida Eu curo a sorte perdida Vem me dar a sua mão Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Candida, eu vou por aí sem destino Ao passo de um peregrino E caminha sem razão Oh, 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 Candida Eu já não sou nada na vida Eu curo a sorte perdida Vem me dar a sua mão Oh, 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 Candida Eu vou por aí sem destino Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino E caminha sem razão Oh, oh, Candida Lutei pra conseguir um dia o seu amor Sofri na esperança de viver feliz Pensei Pensei Que o nosso amor não morreria Me enganei Foi tudo um sonho Acordei Lutei Pra conseguir um dia o seu amor Sofri na esperança Sofri na esperança de viver feliz Pensei Que o nosso amor não morreria Me enganei Foi tudo um sonho Acordei Ser feliz Ter alguém Muito amor Sempre quis Mas você Só mentiu E agora eu tô sozinho Não sei aonde irei Talvez Encontre alguém em meu caminho Alguém Que possa dar-me um pouco de valor Então Não lembrarei mais o seu nome Procurarei Procurarei Fazer feliz Quem me fizer feliz Me enganei Me enganei Foi tudo um sonho Acordei Lá, lá... Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar Pra dizer do amor que também eu sentia e que veio alegrar meu viver Se você me quiser ir comigo ficar, manda embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou o meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou em um mês seu desejo de me procurar Pra dizer do amor que também eu sentia e que veio alegrar viver Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 e comigo ficar Tando embora a minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Tudo é triste em meu viver Não consigo nem sonhar Eu não queria te perder Pois teu amor é tudo para mim Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor que farei Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei viver sem ti Pode ser que exista alguém Ocupando meu lugar Mesmo assim esperarei Pois eu bem sei que irás voltar Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor que farei Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei viver sem ti Oh, Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor que farei Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei viver sem ti Ai, 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 ai Vejo seus olhos na luz da manhã Sinto você perto na chuva que cai Mas no instante em que você me deixa só Quero sentir seu corpo junto a mim Você é pra mim como a brisa que vem Que me abraça e me aquece, mas logo se vai Você tem que me mostrar como é seu amor Você faz quando ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar sem achar explicação O seu modo de me amar Tente me entender Só você sabe me fazer feliz Meu viver é uma escuridão Sem você já não sei o que fazer Você pode pensar que eu não amo você Mas no fundo você acredita em mim Você tem que me mostrar Como é seu amor O que você faz quando ama Você tem que me mostrar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar Sem achar explicação No seu modo de me amar Você é pra mim como a brisa que vem Que me abraça e me aquece Mas logo se vai Mas logo se vai Você tem que me mostrar Você tem que me mostrar Como é seu amor Sem achar explicação No seu modo de me amar No seu modo de me amar Pois eu vivo nessa indecisão A procurar sem achar explicação O seu modo de me amar Eu hoje acordei tão triste Pensando no nosso amor Eu hoje acordei tão triste Porque você me deixou Se eu te amo Se eu te adoro Por que viver sofrendo Sem ter você Teu grande amor Eu preciso tanto de você Oh yeah De você Oh yeah Não sei o que faço, baby Assim não dá nem pra viver Não sei o que faço, baby Não posso esquecer você Se eu te amo Se eu te adoro Por que viver sofrendo assim Sem ter você Meu grande amor Meu grande amor Eu preciso tanto de você Oh yeah De você Yeah yeah Eu quero seu carinho Não vou viver sozinho Eu não desisto, baby Vou te levar comigo, baby Eu hoje acordei tão triste Pensando no nosso amor Eu hoje acordei tão triste Por que você Por que você me deixou Por que você me deixou Se eu te amo Se eu te amo Se eu te adoro Por que viver sofrendo Sem ter você Sem ter você Meu grande amor Eu preciso tanto de você Oh yeah De você Oh yeah Eu preciso tanto, baby 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 Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que você sempre me encantou Que eu lhe dei Tudo eu lhe dei Mas você só mentiu Só me fez chorar Vou cantar De alegria Não quero mais Sendo amor Agora eu sei Eu quero, 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 quero dizer Que vivo agora Muito bem Sem você Vou cantar De alegria Não quero mais Sendo amor Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que eu lhe dei Tudo eu lhe dei Agora eu sei Agora eu sei Que eu lhe dei Tudo eu lhe dei Agora eu sei Eu sei Agora eu sei Que eu lhe dei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Que eu lhe dei Eu quero amar você 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 Deu um beijo Eu quero amar você Eu quero amar você Diz que você também me ama Assim Na hora que você quiser Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Se você está sozinha É só você dizer Eu faço qualquer coisa Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Diz que você também me ama Assim Na hora que você quiser Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Se você está sozinha É só você dizer Eu faço qualquer coisa Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Quando vi você passar Nem sequer imaginei Que eu fosse me apaixonar Ninguém amou como eu amei Se estou longe de você Nada tem valor pra mim Nada tem valor pra mim Não queria lhe perder Para não viver assim Baby Se você me quisesse Como eu lhe quero E ficasse comigo Baby Meu amor é tão grande Uma vida não cabe É tão grande o meu amor Eu preciso esquecer Encontrar a minha paz Nem eu mesmo Nem eu mesmo sei porquê Cada vez lhe quero mais Baby 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 Se você me quisesse Como eu lhe quero E ficasse comigo Baby Meu amor é tão grande Uma vida não cabe É tão grande o meu amor Amor Baby Se você me quisesse Como eu lhe quero E ficasse comigo Baby Meu amor é tão grande Numa vida não cabe É tão grande o meu amor Baby Se você me quisesse Como eu lhe quero E ficasse comigo Baby Meu amor é tão grande Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi Antes de dormir E agora estão Longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi Antes de dormir E agora estão longe E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Não tenho mais prazer, só tristeza Não tenho mais razão de viver Não perco a esperança de te encontrar um dia E terminar assim meu sofrer Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora estão longe daqui Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir Hey Jude, não fique assim Sabe a vida ainda é bela Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Ei Jude, pra que chorar Pra que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar Você vai ver Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão de ser Essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mas vale tentar Viver de esperança Na 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 Hey Jude, olha pra mim Veja o dia Veja o dia Como está lindo Esqueça De tudo que aconteceu Amanhã será Um novo dia Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão de ser Não tem mais razão de ser Essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mas vale tentar Mas vale tentar Viver de esperança Na 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 Hey Jude, pra que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar Você vai ver Você vai ver E, 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 e Na 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 Hey Jude, pra que chorar Na-na-na... Na-na-na-na... Na-na-na-na... Hey, Tio... Na-na-na... Na-na-na-na... Foi tanto que eu te abri, Amei e não sabia que pouco a pouco eu, eu te perdia, eu te amo. E aquele louco amor, inesquecível, tirar do coração, é impossível, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi. O tempo já passou, eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi. O tempo já passou, eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Eu te amo. Oh, baby não me deixe tão sozinho, eu não sei viver sem teu carinho. Oh, baby não me deixe tão sozinho. Hey, baby vou ficar desesperado, se eu não tiver mais do meu lado. Oh, baby vou ficar desesperado, se eu não tiver mais do meu lado. Eu não quero nem pensar que já tentaste um dia me deixar. Não suporto a emoção que sinto dentro do meu coração. Oh, baby não me deixe tão sozinho, eu não sei viver sem teu carinho. Oh, baby não me deixe tão sozinho. 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 Baby não me deixe tão sozinho. Oh, baby não me deixe tão sozinho. Tudo na vida passa Tudo no mundo cresce Nada é igual a nada não Tudo que sobe e desce Tudo que vem tem volta Nada que vive, vive em vão Nem todo dia é festa Nem todo choro é triste Nenhuma dor sempre será Ei, ei, bandeira porque é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, bandeira porque é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Tudo na vida passa Tudo no mundo cresce Nada é igual a nada não Tudo que sobe e desce Tudo que vem tem volta Nada que vive, vive em vão Em todo dia é festa Em todo choro é triste Nenhuma dor sempre será Ei, ei, o brilho é porque é bobagem Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, o brilho é porque é bobagem Bobagem, baby Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei Ei, ei, quando é a potra doba achei Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei, o brilho é porque é bobagem Bobagem, baby Ei, ei, você me faz a cabeça Ei, ei Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era a garota que sonhei Seus olhos lidos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem Dei graças a Deus Por ter enfim encontrado amor Que eu sempre esperei com tanto ardor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Que você existia Quando eu te conheci, meu bem Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era a garota que sonhei Seus olhos lidos sempre Seus olhos lidos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu e até meu bem Dei graças a Deus Por ter enfim encontrado amor Que eu sempre esperei Que eu sempre esperei com tanto ardor Jamais imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Cheguei Pra conquistar o mundo Você Seduz e vai bem fundo A vida é assim E nunca é demais O que mamãe falou Não vale mais nada Não vale nada Não vale nada Você É feita de feitiço Joguei E vou pagar por isso A vida é assim A vida é assim E nunca é demais O que mamãe falou Não vale mais nada Não vale nada Pega Pega Brinca Leva Que é de graça Fica linda Que o amor não passa Vem com tudo em cima Que eu vou com você Pega Brinca Leva Que é de graça Fica linda Que o amor não passa Vem com tudo em cima Que eu vou com você Com você Cheguei Pra conquistar o mundo Você Seduz e vai bem fundo A vida é assim E nunca é demais O que mamãe falou Não vale mais nada Não vale nada Pega Pega Brinca Leva Que é de graça Fica linda Que o amor não passa Vem com tudo em cima Que eu vou com você Pega Brinca Leva Que é de graça Fica linda Que o amor não passa Vem com tudo em cima Que eu vou com você Vem com você Com você Pega Brinca Leva Que é de graça Fica linda Que o amor não passa Vem com tudo em cima Que eu vou com você Pega Brinca Leva Que é de graça Fica linda Que o amor não passa Vem com tudo em cima Que eu vou com você Pega Brinca Leva Que é de graça Fica linda Fica linda Que o amor não passa Vem com tudo em cima Que eu vou com você Que eu vou com você Pega Foi Pega Pega Caio Obrigado.